Eu tomei coca Eu tomei coca Quanto que ta coca ai? Uns oito quanto? Tô no quarto aqui Aqui ta isso Ta uma porra Eu pus, eu dei linha pra ela Uma carinha também Tem uma bala Comprar vida e bala Mas ta bom Ah, vou esperar vocês então Só Umas setenta vida E umas Tenta bala Deixa eu upar aqui Minha Pericia né E Olha A Rainha dos Mindinhos chegou Uau Selo Hangar de qualidade Hoje é dia de maldade Tá, eu vou pegar uma roupa mais séria agora. Opa, aqui os cara olha e fala, esse aí vai comer o meu cu. Caramba. Cadê você? Sangue de ritual Molfo de tumba. A lâmina do sep... essa do Germa, qual que é o nome da lança? Lâmina do sepultamento. Lâmina do sepultamento? Ah. É. Então vem cá, fia. Eu tenho grana mesmo? Tá bom, né? Tá bom, né? Cadê o bicão de coisa aqui? Lâmina do sepultamento. Agora é... Aí compra aí o amuleto do caçador lá que abre o portão na... Já peguei. Já pegou? Então vai... Aí ela abri, mano. É. 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 O que tá fazendo esse barulhão? Um barulhão? Não tô ouvindo nada. Aí, acho que era o meu fone. Deixa eu dar um reparo nas minhas armas. Vai rápido que antes que meus pais venham. Aí, agora a cutela tá mais 10. Nice. Distrito da Catedral. Já toca lá. Vamos pra Vicaramelia. Falei pra ele só da Catelloeiro. Hum? Um corpo de qualidade. Vocês já mataram o bichinho da Catedral? Catedral? Qual? O bichinho do distrito da Catedral que fala pra você reunir os sobreviventes? O... O cara que fica... Que você acha lá em cima? Não. O distrito da Catedral. Distrito da Catedral? Não. Ah, da capela. Não. E eu voltei aqui... Peles... Te mando. Tá, abre lá o porcão. Fui pelo lado errado. E aí, ô... Da lanterna. Oh, caramba! Isso dói! Oh, inseto! Oh! Cretino! Me matou! Também! Me matou também! Tá, acho que depois dessa eu vou vazar. Vamos lá matar a Vicaramelio, aí você vaza. Não, mas é perigoso os meus pais chegarem mesmo. Eles já estão chegando. Por que eles não gostam que você jogue? Não, é que eles estavam tarde, tá ligado? Ahn... Caramba, 30 anos nas costas. 30 anos o quê, rapaz? Eu não tenho 10 anos. Já tem barba. Já tem barba. Tá, é... Falou aí, gente! Falou! Tá nu! Segura aí! Boa caçada aí! Boa caçada aí! Pau na Amélia! Eu só vou fazer ela aí! Se quiser ajuda aí na Amélia, eu já faço até uma arminha pra matar ela! Pode ir aí! Tema o sangue antigo! Adeus! Pau! É o sangue antigo! Só chegar aí! E a gente já vai... Pra ela! Tá caçada, tchau! Já estamos indo! Caramba! Vamos lá Ah, porra Ah, porra Estou aqui na praça Nós matamos os dois caçadores Que ficam lá em cima também Ah Ah Está na praça dos dois gigantes Ah Já achou alguém Fui eu Fui 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 Vá! F6 ali, não sei. Vamos chupar zero. Brain sucker. Ah, que barulho... Ta comendo alguma coisa. Eu perdi tanto discernimento para esses bichos lá no distrito da catedral superior. Brinha de fora. Caramba, eu quase morri pro cachorro Ela tá aqui, ó Nossa vaca Aqui em cima, né? Assim ainda é 23AB? 23, 23AB Ah, 23, 23AB Isso Pera Ó, tá aqui Não, acertou Nossa Tá na mulher de cima, hein? Já matamos ela Não, tô aqui do lado Nossa, eu consegui um escudo de madeira Aqui, bosta Eu tô do lado da ilhinha aqui De quem? Da ilhinha Ah, ela tá aí? Tá Não, não, deixa eu dar uma descida aí então É bom conversar com ela Sim Deixa eu colocar Deixa eu dar uma descida aí Ah, vamos lá. Achou! Oxe, aonde? Catrina! Vamo lá, vamo matar a Vicaramele. Vamo rushando. Ó, o sino da outra caçadora até sumiu. Ó o cara da... Da Foice. É só da perna, ele é facinho. Nossa! Caramba, dois mil de dano. Tá, nóis. Uuuuh. Chutou três ataques. Esse cortador de fera é top pra matar a Vigari. Pra matar a Vigari, acho que não tem melhor que ele. Eu consigo matar mais rápido a Vigari com... O Lado Sangue de Fera e o Serrote. Ah, mas ele é top, cara. É top cada porrada que você dá nele. Eu consigo... Eu consigo... Usar ele mais... Bem melhor com... Com... Com o Laurice. Hum... O Laurice é chato, então... Quanto mais... Tá longe dele, é... Alegria, pô. Querem apostar lá nos dois caçadores? Qual caçadores? Aoooo! Galera ali da... Da parte esquerda. O cara que dá o... Tem uma arma que dá... Que dá um dano do caramba, né? Mano, é... É esse... Capacete aí, que você descendo de... Descendo... É... Direto na escada, que fica batendo a cabeça... Aí... Mano, é muito engraçado, mano, esse vídeo. Uhum... De barcos. Sendo desc... Não, aqui no Bloodborne mesmo, né? Tá bem que pode fazer isso. Caraca, eu troquei pra armeado, troquei pro canhão. Cadê ele? Tá ali. Tá ali. Um já tá vindo pra cima de mim, eu acho. Não, aqui ó. Morreu. Não morreu. Não morreu. Ah, não morreu. Esse grito é muito bom! Pronto. Mano, o quanto que eu já tomei de hit kill aqui? Homem do saco aonde? Era pra ter um homem de saco aqui. Ah, é verdade, eu não entendo. Se você matou coisa era pra ter. Matou a fera acendendo por sangue? Ah, droga, acho que um gado fugiu. Ah, é só voltar e pegar ele depois. Ixi, ah tá, peraí, deixa eu ir lá por cima. O que que tá atirando? Tem uns caçadores aí atirando, peraí. Ih, fodeu. Volta um pouco. Tem um marginal atirando em mim? Vamos dar um jeito nele. NG2 Olha o goleiro ali ali. Tá com o NG essa conta? NG2 Tatu! Oh! Volta aqui! Olha o outro, deixa o outro por aqui ó Ai que horror! Corre Berg, corre! Opa! Oxe! Eu tava vendo que você tem matado o bichinho que tava ali Não, não sabia não Era pra ter um bichinho ali Acho que você passou por ali dele Ele já fugiu Um excomungado Bichinho do naco de sangue Hã? Bichinho do naco de sangue É um excomungado Todo torto o bicho, só cabeça Pronto crianças! Vamos para A Matanz Outro chefe que é bom matar com esse cortador de férias aí é o O Renascido né? Ah é verdade Eu vi que é profício Com essa arma Vamo lá Uma coisa que eu não sabia Depois que faz a quest desse mestre da liga Hum Você invoca ele lá contra o Ludwig E ele aparece sem o elmo né? Eu não sabia Eu não sabia Ele te deixa o elmo lá na floresta proibida Depois que você termina lá a quest Pra pegar o apito do Madara lá Aí toda vez ele aparece sem o elmo, ele parece o He-Man É É Não use drogas Acho que isso não é drogas não Acho que isso não é drogas não É PM não E ai Vocês jogaram a beta demo do Neo 2? A minha ta baixando Eu vou baixar hoje Não 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 pulou Eita Por causa do meu dente frio Não Oita Calma aí Falta aqui Ela tá fugindo Tá com medo Já caiu com a perna aí Só que o viceral que eu digo Só que o jogo tá com medo Cerra Cerra Acolpa aqui Toma Tronge essa Espadinha aqui está especial Tahta só para ataque pesado Caramba, ainda não peguei esse gesto. Vamos gestar. Fazer a cast do... Do Alfred, né? Do Alfred. Eu nunca concluí a quest dele. Eu também enrolei pra caramba pra fazer... Um clique assim dele. Eu fazia tudo certinho. Só faltava pegar um bagulho lá e eu terminava o jogo. Só faltava pegar a runa e o... A runa no corpo morto dele lá e eu não pegava. Da hora. Ó, o item pra ir pra DLC.